Se é nossa hora Se é nossa hora Se é nossa hora Se é nossa hora Gordo, olha assim Eu vou mudar Hoje começa uma vida nova pra mim, eu tô sentindo isso E não perde a segunda parte do show Porque eu tenho uma surpresa Vocês vão ver Um Gui Santiago Que ninguém conhece O que é isso aqui? É o show do Leo Regis ao vivo Ele é um gato, não é? Leo Regis? É, é Eu vou matar esse cara Enquanto isso Faça um pedido Sonho com isso Seu ladrão safado Será que o Leo? Como é que o Leo roubou minha música? Você roubou minha mente hoje? Eu tô do seu lado, vou convencer o Leo a não prestar queixa contra você Agora calma Prestar queixa? Eu preciso prestar queixa? O cara roubou minha música Como é que você pode gostar daquele velho de inferno? Não, não fala assim, Leo Pufa, eu vou te admitir Meu marido é um safado Tudo que eu já fiz com ele é pouco Você roubou a música do Guilherme? Tu acha que aquele canalha tem capacidade de escrever uma música dessas? Isso é realmente fr preview Eu gosto muito do Guilherme E eu gosto muito do Guilherme Eu gosto muito do Guilherme Eu gosto muito do Guilherme Você roubou? Eu gosto muito do Guilherme E eu gosto do Guilherme E você me 경ima Da Guilherme É muito galera E você quer fazer um pedido Tanto que... Só falta teu cunho, eu tô com você. Mas, seu bobo! Já vai! E aí, menor? Bora, lá ou já regou? Tava esperando vocês. Já sabe, né? Pegar pra gente lá na padota. Pão de forma, queijo, refri e chocolate. Vai rápido, moleque, que eu tô com fome. Sabe que não pode faltar nada, né? Me solta, me solta! Me solta! Queríamos que o senhor assinasse um termo de responsabilidade e o levasse. O quê? Levar o bandidinho pra minha casa? Moço, esse cara nunca foi na minha casa. Ele não tava no dia em que eu me afoguei na praia. Nem quando eu me perdi na rodoviária. Nem quando eu me formei no colégio. Você pode me explicar, por favor, por que eu tenho que ir com ele? Porque eu sou seu pai. A música alta no teu ouvido te deixou surdo? Eu já falei que eu não vou com você! Você vai voltar comigo! E se você fugir de casa, eu venho atrás de você de novo! E se você fugir mil vezes, eu vou vir atrás de você mil vezes! Você não disse como vocês se reencontraram? Como foi? Ele ligou dizendo que a mãe sumiu? Apareceu, bateu na porta? Fala! Fala, Guilherme! Então, me pegaram roubando. Eu fui preso e chamaram ele pra me tirar do abio. Guilherme, dessa vez você passou de todos os limites! Você vai o quê? Vai trazer um bandido pra dentro de casa? Tá indo estudar onde? Ah, vou fazer um estágio na Broadway. Eu sou bailarina. É, não precisava nem dizer. Reparei pelos movimentos lindos. Alex. Quando e onde mesmo você tem que abrir o pacote? No meu primeiro sábado em Nova York, num banco no Central Park, em frente ao prédio que o John Lennon moro. É, senhores. Está aberta oficialmente a temporada de caça às mulas! Que fofo! O que você está fazendo aqui? Vai viajar com o dono? Essa bolsa é sua? Por favor, eu já falei. Meu voo está saindo. Eu preciso viajar. Devolva o meu passaporte. Isso foi um presente que meu namorado me deu. Não era pra abrir agora. Era só pra abrir em Nova York. Por favor, moço. Eu estou atrasado. Senhora Júlia Monteiro, a senhora está presa por tráfico internacional. Isso é pra você aprender a nunca mais enganar uma garota, seu idiota! Você quer levar esses bagulhos pra fora do Brasil? Leva você, seu imbecil! Se eu te odeio, se eu enganou, se eu me acabou! Se tentar ir à polícia ou falar com alguém, eu acabo com você. Não sou nosso que tá na reta, não. Tem pessoal de Nova York que quer receber mercadoria. Os contatos são todos dentro do celular. Vai, moço! Vai, vai! Ué, o sinal tá vindo daquele carro, William. Vambora! Vem cá, eles estão seguindo a gente? Estão. Eu não sei. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Mas senta aqui. Será que dá pra você me explicar o que tá acontecendo? Por que você vai falar que você vai seguir? Olha, eu não quero deixar você mais nervosa não, mas os caras entraram. Hã? É que eu sonhei que estava exatamente... Sonhou? Sonhou o sinal do celular. Ele deve ter saído daqui. Vambora! Olhando pra você exatamente aqui, você não sabe... Ô meu Deus! O que é isso, gente? O que é isso? O que carnaval é esse aqui? Silêncio! Quem mandou se meter com mulher casada, tanta garotinha nova dando sopa por aí? Deixa em paz, mãe. E logo mulher de quem? De quem? Daquele mega trefe. Criaram a hashtag Morra Gui Santiago. Tomara que ele morra mesmo. Morrer não, morrer é pouco. Tem que ser coisa pior. Não acredito que você deixou o carro na calçada de novo! Esqueça o carro e conversa comigo, por favor! Pra quê? Pra você vir com a história de sempre? Dizer que fez besteira, que tá arrependido, que me ama mais do que tudo? Que só eu e a Kiara importamos pra você? É porque é verdade, Diana! Porque vocês dois são as únicas coisas que interessam pra mim! Só que eu cansei. Ainda vou cruzar muito com aquele ladrãozinho safado. Belaghi! Não vai perder a razão, cara. Gordo! Você tá achando que eu vou bater nele? Eu não vou bater nele. Eu vou atropelar ele com a minha banda. Que aquele moleque vai perder tudo sem entender o que aconteceu. Espera pra ver. É... Você quer uma selfie, princesa? Sabe porcaria nenhuma? Eu só queria ver de perto você com essa coroa. Quer coroa? Tua mãe, tá louca? Minha mãe? Minha mãe é mais nova que eu vou... Ei! Oh! Volta aqui! Ei! Não, ela não vai ficar! Não adianta! Não adianta, mãe! Vai se acostumando, tá bom? Eu vou ficar com a Diana. E o primeiro mole que ela der, eu peço em casamento, tá ligada? Aí vai ser igreja, véu, docinho. A Diana vai ser a minha mulher. Eu só tenho essa noite com você. Não me pede pra não te tocar. Eu ainda estou aqui. Perdi mil versões. Pra não te beijar. Em reais de mim Estou aqui Diana? E você não me traiu com o meu pior inimigo. O que você quer que eu faça? Você quer que eu me ajoelhe aqui? Que eu peça perdão? Que eu chore? Aconteceu! Você sabe que a Diana é uma delícia, né? Só que você não deve saber disso. Porque ela fala que contigo a parada é caidada. Desculpa! Seu Guilherme Santiago, o senhor está preso por desacato. Eu sinto que eu... Que eu estou perdendo tudo, entendeu? Tudo. Eu estou... Estou perdendo a minha família. Estou perdendo a minha música. Estou perdendo a minha carreira. É isso. A minha vida está desmoronada. Só isso. Se você tivesse que escolher uma hoje... Você ficaria com a Júlia ou com a Diana? Mas matrícula trancada... Deve ser algum engano. Não, não, não. Está aqui, ó. Nicolau Saboia. Matrícula trancada desde... Desde o início desse mês. Mas pra onde vai esse menino todo dia se ele não vem pra cá? Tem certeza que você não quer falar pros seus pais? Família é muito importante nessas horas, Nicolau. Doutora, você não conhece meu pai nem minha mãe. Eu sou filho único. Eles acham que eu sou o cara mais importante do universo. Eles não vão aguentar saber que eu tenho um câncer. Eu vou ter que cuidar disso sozinho. Mas eu sei... Que você... É um garoto de caráter. Eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. Vem cá. Meu filho. Pai. Meu filho. Meu filho. Meu filho. O meu filho. O meu filho. E não vejo nada Eu só penso Se você me quer We will, we will rock you 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 Sing it now! We will, we will rock you We will, we will rock you Nós vamos, nós vamos rockar você We will, we will rock you We will, we will rock you We will, we will rock you Sing it now We will, we will rock you Obrigado.